Esses quiosques são famosos, atraem pelo estilo e um cheiro delicioso. Onde você faz uma parada especial e pede um lanche daqueles. Ir a um pit dog, saborear um hambúrguer gostoso desses já é tradição do goiano. Até pra quem vem de outro estado como eu, se rende a uma maravilha dessas. E esse jeitinho goiano de comer pode se tornar patrimônio cultural gastronômico de Goiás. Pit dog virou projeto de lei, já teve aprovação pelos deputados, só falta ser sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Enquanto a gente aguarda, eu vou goianiar um pouco, provando esse lanche tão típico daqui. A Rua 10 é conhecida pelos quiosques de lanches. O dono desse pit dog considera o título de patrimônio cultural motivo de orgulho. Enche mesmo, porque além de ser assim, olhar assim, sou até novo no pit dog, né? Não tem tanto tempo, igual muitos tem aí, 30, 40 anos, mas eu tô aí nos 19 anos já de pit dog, né? Da idade da minha filha. Então, dá um orgulho sim, é reconhecimento, né? Reconhecimento da cidade, do estado com a gente, né? De acordo com o presidente do sindicato dos pit dogs de Goiás, existem 2.900 aqui no estado. Só em Goiânia, são 1.600 pit dogs. Eles existem há 59 anos. Mas você sabe a origem do nome? Por que se chama pit dog? Foram os goianos que foram na corrida de carro nos Estados Unidos, lá eles viram o sanduíche no trailer e eles trouxeram a ideia pra cá, que essa ideia foi aperfeiçoada e acabou criando uma identidade própria. E a ideia pit dog é parada para comer sanduíche ou hot dog ou cachorro quente. Essa foi a ideia, a história que nós temos no sindicato. Isso aconteceu há quase 60 anos atrás. O chance é dar conta de sentar, lanchar rápido, fazer uma refeição boa e ficar satisfeito e ir embora pra casa feliz. Haja felicidade. Essa família vai 3 vezes por semana no pit dog e curtiu a novidade. Eu acho que o pit dog é uma das coisas que mais representam o goiano, que toda semana a gente tá aqui e eu acredito que não é só a gente, que o goiano ele gosta da coisa, é algo que já se tornou quase uma tradição. Vim com a família, com as amizades, é algo que é costumeiro da gente, né? É, são quase 20 anos de chapa, de servir 200 lanches por noite com tanto carinho. O Wagner torce por mudanças como essa e o fim da pandemia pro goiano lotar de novo os pit dogs. A gente vai sair da pandemia e vamos continuar a vida normal que a gente tinha. Logo, logo a gente tá com as festas aí na madrugada, logo, logo todo mundo tá estudando de novo. Logo, logo nós estamos pagando as contas tudo direitinho de novo. Isso aí é um orgulho pro estado de Goiás, não é só pra dono de pit dog, não. Isso aí é um orgulho pra todo mundo.